Esse é o Nogueira de bag aqui na favela Cheio de droguinha, vendendo remessa Ele é traficante e passa pau nessas perversas É pau na xereca, pau na tcheca No meio do beck eu vou catucar, catucar, catucar Aê mulher pega a visão, vem jogando o pacotão Que o Nogueira ele tá galudão, bate, bate, tacatacatacatatutão Que o Nogueira ele tá galudão, bate, tacatatutão Que o Nogueira ele tá galudão, bate, tacatatutão Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira de bag aqui na favela Cheio de droguinha, vendendo remessa Ele é traficante e passa pau nessas perversas Ele é traficante e passa pau nessas perversas É pau na xereca, pau na tcheca No meio do beck eu vou catucar, catuca, catucar, catucar Que o Nogueira ele tá galodão Esse é o Nogueira porra O Nogueira porra